O Má Bharata De Krishna Divaipayana Vyasa Livro 13, Anusazana Parva Capítulo 32 História do Falcão, Pombo e Vrishadarba sobre os méritos da proteção Yudhishthira disse, Ó avô, ó tu de grande sabedoria, ó tu que estás familiarizado com todos os ramos de conhecimento, eu desejo te ouvir falar sobre tópicos ligados ao dever e justiça. Diga-me realmente, ó o chefe da linhagem de Bharata, quais são os méritos daquelas pessoas que conseguem proteção para criaturas vivas das quatro classes, quando estas suplicam por proteção? Bhishma disse, ó o filho de Dharma de grande sabedoria e fama difundida, escute a esta velha história referente ao grande mérito de conceder proteção para outros quando proteção é procurada humildemente. Uma vez um Pombo belo, perseguido por um falcão, caiu dos céus e procurou a proteção do rei Vrishadarba altamente abençoado. O monarca de alma pura, vendo Pombo se refugiar em seu colo por medo, confortou, dizendo, Oh ave, não tenha medo. Por que motivo tu ficaste tão assustado? O que tu fizeste onde tu fizeste em consequência do qual tu perdeste teus sentidos por medo e estás mais morto do que vivo? Tua cor, ave bela, é tal que parece com aquela que adorna um lótus recém desabrochado da variedade azul. Teus olhos são da cor do romã ou da flor azuca. Não tema. Eu te peço, esteja confortado. Quando tu procuraste proteção comigo, saiba que ninguém terá coragem nem de pensar em te capturar, a ti que tens tal protetor para cuidar de tua pessoa. Por tua causa, eu desistirei hoje do próprio reino de Kaze, se for necessário, da minha vida também. Fique confortado, portanto, e que nenhum medo seja teu, oh o Pombo. O Falcão disse, esta ave está ordenada para ser meu alimento. Não cabe a ti, oh o Rei, protegê-la de mim. Eu tenho perseguido esta ave e a alcancei. Na verdade, com grande esforço eu finalmente a alcancei. Sua carne e sangue e medula e gordura serão de grande bem para mim. Esta ave será o meio de me satisfazer imensamente. Oh o Rei, não te coloque entre ele e eu dessa maneira. Feroz é a sede que está me afligindo, e a fome está corroendo meus intestinos. Liberte a ave e a rejeite. Eu não posso mais suportar as dores da fome. Eu o persegui como minha presa. Veja, seu corpo está machucado e rasgado por mim com minhas asas e garras. Olhe, a respiração dele ficou muito fraca. Não cabe a ti, oh o Rei, protegê-lo de mim. No exercício daquele poder o qual pertence devidamente a ti, tu és, de fato, competente para interferir em proteger seres humanos quando outros seres humanos procuram destruí-los. Tu não podes, no entanto, ser admitido como tendo algum poder sobre uma ave percorredora do céu afligida com sede. Teu poder pode se estender sobre teus inimigos, teus empregados, teus parentes, as disputas que acontecem entre teus súditos. De fato, ele pode se estender sobre todas as partes dos teus domínios e também sobre teus próprios sentidos. Teu poder, no entanto, não se estende sobre o firmamento. Mostrando tua destreza sobre inimigos tais como os que agem contra os teus desejos, tu podes estabelecer teu governo sobre eles. Teu governo, no entanto, não se estende sobre as aves que percorrem o céu. De fato, se tu estás desejoso de ganhar mérito por proteger este pombo, é teu dever olhar por mim também, e fazer o que é correto por me permitir apaziguar minha fome e salvar minha vida. Bishma continuou, ouvindo estas palavras do falcão, o sábio nobre ficou muito surpreso. Sem desconsiderar estas palavras dele, o rei, desejoso de cuidar de seus confortos, respondeu para ele dizendo as seguintes palavras. O rei disse, que um touro ou javali ou veado ou búfalo seja preparado hoje por tua causa. Sacie tua fome em tal alimento hoje. Nunca abandonar alguém que procurou minha proteção é meu voto firme. Veja, oh ave, esta ave não deixa o meu colo. O falcão disse, eu, oh monarca, não como a carne do javali ou do boi ou de alguma das diversas espécies de aves. Que necessidade eu tenho de comida deste ou daquele tipo? Meu interesse é com aquele alimento que foi eternamente ordenado para os seres da minha classe. Falcões se alimentam de pondos, esta é a ordenança eterna. Oh impecável Zinara, se tu sentes tal afeição por este pombo, então me dê a carne do teu próprio corpo, de peso igual àquele deste pombo. O rei disse, grande é o favor que fazes para mim hoje por me falares dessa maneira. Sim, eu farei o que tu ordenas. Tendo dito isto, aquele melhor dos monarcas começou a cortar sua própria carne e pesá-la em uma balança comparando-a com o pombo. Enquanto isso, nos aposentos internos do palácio, as esposas do rei, adornadas com joias e pedras preciosas, sabendo o que estava acontecendo, proferiram exclamações de aflição e saíram, tomadas pela angústia. Por causa daqueles gritos das senhoras, como também dos ministros empregados, um barulho profundo como o rugido das nuvens ergueu-se no palácio. O céu que tinha estado muito limpo ficou envolvido em nuvens espessas por todos os lados. A terra começou a tremer, como a consequência daquele ato de verdade qual o monarca fez. O rei começou a cortar a carne dos flancos de seus braços, e de suas coxas, e encheu rapidamente um dos pratos da balança para pesá-la contra o pombo. Apesar de tudo isso, o pombo continuou a ser mais pesado. Quando finalmente o rei se tornou um esqueleto de ossos, sem qualquer carne, e coberto com sangue, ele desejou desistir de seu corpo inteiro e, portanto, subiu no prato da balança no qual ele tinha colocado a carne que ele tinha cortado anteriormente. Naquele momento, os três mundos, com Indra em sua chefia, chegaram àquele local para vê-lo. Tímpanos celestiais e diversas baterias foram tocados por seres invisíveis pertencentes ao firmamento. O rei Vrishadarba foi banhado em uma chuva de néctar que foi derramada sobre ele. Guirlandas de flores celestes, de fragrância e toques deliciosos, foram também despejadas sobre ele copiosamente e repetidamente. As dividades e gandarvas e apsaras em grandes grupos começaram a cantar e dançar ao redor dele assim como eles cantam e dançam ao redor do avô Brahma. O rei então subiu em um carro celeste que superava, em grandiosidade e beleza, uma mansão totalmente feita de ouro, que tinha arcos feitos de ouro e pedras preciosas, e que era adornado com colunas feitas de lápis lazuli. Pelo mérito de sua ação, o sábio real se vir procedeu para o céu eterno. Tu também, ó Uyudistira, haja da mesma maneira em direção àqueles que procuram tua proteção. Aquele que protege aqueles que são devotados a ele, aqueles que estão ligados a ele por amor e afeição, e aqueles que dependem dele, e que têm compaixão por todas as criaturas, consegue obter grande bem-aventurança após a morte. Aquele rei que é de comportamento justo e que é observador de honestidade e integridade, consegue por meio de suas ações de sinceridade obter todas as recompensas valiosas. O sábio nobre se vir de alma pura e dotado de grande sabedoria e destreza invencível, aquele soberano do reino de Kase tornou-se famoso nos três mundos por seus atos de virtude. Alguém que protege da mesma maneira alguém que procura proteção indubitavelmente obterá o mesmo fim feliz, como o próprio se vir, ou o melhor dos baratas. Aquele que narra esta história do sábio nobre Vrishadarba sem dúvida vem a ser purificado de todo pecado, e a pessoa que ouve esta história narrada por outra com certeza obtém o mesmo resultado. Capítulo 33 Veneração aos bramanas é o principal dos deveres reais. E o Dishitira disse, qual ato, o avô, é o principal de todos aqueles que são prescritos para um rei? Qual é aquele ato por fazer o qual um rei consegue desfrutar deste mundo e do próximo? Bhishma disse, exatamente isto, isto é, o culto dos bramanas, é a principal de todas aquelas ações, o barata, que foram prescritas para um rei devidamente instalado no trono, se, de fato, ele está desejoso de obter grande felicidade. Isto mesmo é o que o principal de todos os reis deve fazer. Saiba bem disto, ó o chefe da linhagem de barata. O rei deve sempre cultuar com reverência todos os bramanas justos possuidores de erudição védica. O rei deve, com mesuras e palavras confortantes e doações de todos os artigos de prazer, cultuar todos os bramanas possuidores de grande erudição que possam morar em sua cidade ou províncias. Esta é a principal de todas as ações prescritas para o rei. De fato, o rei deve sempre manter seus olhos fixados sobre isto. Ele deve proteger e cuidar destes, assim como ele protege a si mesmo ou seus próprios filhos. O rei deve cultuar com a maior reverência aqueles entre os bramanas que possam ser dignos disto, por sua santidade e erudição superiores. Quando tais homens estão livres de toda a ansiedade, o reino inteiro resplandece em beleza. Tais indivíduos são dignos de adoração. Para eles o rei deve inclinar sua cabeça. Na verdade, eles devem ser honrados, assim como alguém honra seus pais e avós. Deles depende a direção de conduta seguida pelos homens, assim como a existência de todas as criaturas depende de vazava. De destreza incapaz de ser frustrada e dotados de grande energia, tais homens, se enfurecidos, são capazes de reduzir o reino inteiro a cinza somente por decreto de sua vontade, ou por atos de encantamento, ou por outros meios, derivados do poder da penitência. Eu não vejo alguma coisa que possa destruí-los. Seu poder parece ser incontrolável, sendo capaz de alcançar o fim mais distante do universo. Quando zangados, seus olhares caem sobre homens e coisas como uma chama ardente de fogo sobre uma floresta. Os homens mais corajosos são tomados por medo destes homens. Suas virtudes e poderes são extraordinários e incomensuráveis. Alguns entre eles são como poços e buracos com bocas cobertas por grama e trepadeiras, enquanto outros parecem com um firmamento livre de nuvens e escuridão. Alguns entre eles são de disposições ferozes, como dorvasas e outros daquele temperamento. Alguns são tão suaves e delicados em disposição como algodão, como gautama e outros. Alguns entre eles são muito astutos, como agastiaxdeivor ou azuravatapim, e rixes daquela classe. Alguns entre eles estão dedicados à prática de penitências. Alguns entre eles estão empenhados em atividades agrícolas, como o preceptor de udalaka. Alguns entre eles estão engajados na criação de gado, como o pamanil enquanto auxiliando seu preceptor. Alguns entre eles vivem de esmolas. Alguns entre eles são até ladrões, como o Valmiki em sua juventude e visvamitra durante uma escassez. Alguns entre eles gostam de fomentar rixas e disputas, como o Narada. Alguns entre eles, além disso, são atores e dançarinos, como o Bharata. Alguns entre eles são competentes para realizar todas as façanhas, ordinárias e extraordinárias, como o Agastia esvaziando o oceano inteiro como se ele fosse um palmo de água. Os bramanas, ou o chefe da linhagem de Bharata, são de diversos aspectos e comportamentos. Uma pessoa deve sempre proferir os louvores dos bramanas que são familiarizados com todos os deveres, que são de comportamento justo, que são dedicados a diversos tipos de ações, e que são vistos derivarem seu sustento de diversos tipos de ocupações. Embora realmente conhecedores de todos os deveres, e de comportamento justo, os bramanas, todavia, para esconder suas verdadeiras naturezas ou para proteger o mundo, são vistos estarem empregados em diversos tipos de ocupações. Os bramanas, ou os soberanos de homens, que são altamente abençoados, são mais velhos em relação à sua origem do que os pitris, as dividades, seres humanos, pertencentes às três outras classes, as cobras e os rachasas. Aquelas pessoas regeneradas não podem ser derrotadas pelas dividades ou pitris, ou gandarvas ou rachasas, ou pelos azuras ou pelos pisachas. Os bramanas são competentes para tornar uma divindade aquele que não é uma divindade. Eles podem, além disso, privar alguém que é uma divindade de sua posição como tal. Torna-se um rei aquele a quem eles desejam tornar um rei. Por outro lado, vai para a parede aquele a quem eles não amam ou de quem eles não gostam. Eu te digo realmente, ó o rei, que encontram a destruição, sem dúvida, aquelas pessoas tolas que caluniam os bramanas e proferem sua repreensão. Habeis em louvor e crítica, e eles mesmos a origem ou causa da fama e ignomínia de outras pessoas, os bramanas, ó o rei, sempre se zangam com aqueles que procuram prejudicar outros. Aquele homem a quem os bramanas elogiam consegue crescer em prosperidade. Aquele homem que é censurado e é rejeitado pelos bramanas logo encontra a derrota. É pela ausência de bramanas entre eles que os sakas, os yavanas, os camvojas e outras tribos kshatriya se tornaram decaídas e degradadas para a posição de sudras. Os drávidas, os kalingas, os pulandas, os usinaras, os kulisarpas, os maixacas e outros kshatriyas, por causa da ausência de bramanas em seu meio, foram rebaixados para as sudras. A derrota em suas mãos é preferível a vitória sobre eles, ou o principal das pessoas vitoriosas. Alguém, matando todas as outras criaturas vivas no mundo, não incorre em um pecado tão hediondo como aquele de matar um único bramana. Os grandes rishis dizem que o bramanicídio é um pecado hediondo. Nunca se deve proferir críticas ou caluniar os bramanas. Onde a crítica aos bramanas é proferida, uma pessoa deve sentar com o rosto pendendo para baixo ou deixar aquele local, para evitar o proferidor e suas palavras. Ainda não nasceu nem nascerá neste mundo o homem que é ou que será capaz de passar sua vida em felicidade depois de disputar com os bramanas. Não se pode agarrar o vento com as mãos. Não se pode tocar a lua com a mão. Não se pode sustentar a terra nos braços. Do mesmo modo, ou o rei, uma pessoa não é capaz de derrotar os bramanas neste mundo. Capítulo 34 Terra para Vasudeva sobre culto dos bramanas Bhishma disse, uma pessoa deve sempre oferecer o culto mais reverente aos bramanas. Eles têm Soma como seu rei, e são eles que conseguem felicidade e tristeza para outros. Eles, ou o rei, devem sempre ser cuidados e protegidos, assim como alguém cuida e protege seus próprios pais e avôs, e devem ser adorados com reverências e doações de alimento e ornamentos e outros artigos de prazer, como também com as coisas que eles possam desejar. A paz e a felicidade do reino fluem de tal respeito mostrado aos bramanas, assim como a paz e a felicidade de todas as criaturas vivas fluem de Vasava, o chefe dos celestiais. Que bramanas de comportamento puro e refugência de brahma naçam em um reino. Kshatriyas também que sejam esplêndidos guerreiros em carros e que sejam capazes de oprimir todos os inimigos devem ser desejados, entre aqueles que se instalam em um reino. Isto foi dito a mim por Narada. Não há nada superior, ó o rei, para isto, ou seja, a ação de fazer um bramana possuidor de bom nascimento, tendo um conhecimento de moralidade e justiça, e firme no cumprimento de votos excelentes, tomar residência em sua mansão. Tal ação é produtiva de todos os tipos de bençãos. As oferendas sacrificais dadas para os bramanas alcançam as próprias dividades que as aceitam. Os bramanas são os antepassados de todas as criaturas. Não há nada mais elevado do que um bramana. Aditya, Chandramas, vento, água, terra, céu e os pontos do horizonte, todos entram no corpo do bramana e comem o que o bramana come. Tudo que é dado para o bramana e que é aparentemente comido por ele é realmente comido por estas divindades. Naquela casa onde os bramanas não comem, os pitris se recusam a comer. As divindades também nunca comem na casa do canalha que odeia os bramanas. Quando os bramanas estão satisfeitos, os pitris também estão satisfeitos. Não há dúvida nisto. Aqueles que doam a manteiga sacrifical para os bramanas vêm a ser eles mesmos satisfeitos, neste e no outro mundo. Tais homens nunca encontram com a destruição. Na verdade, eles conseguem obter fins sublimes. Aquelas oferendas específicas em sacrifícios com as quais alguém gratifica os bramanas vai gratificar ambos, os pitris e as divindades. O bramana é a causa daquele sacrifício de onde todas as coisas criadas surgiram. O bramana conhece aquilo do qual este universo surgiu e para o qual, quando aparentemente destruído, ele retorna. De fato o bramana conhece o caminho que leva para o céu e o outro caminho que leva para o local oposto. O bramana está familiarizado com o que aconteceu e com o que acontecerá. O bramana é o principal de todos os seres de duas pernas. O bramana, ou o chefe dos baratas, conhece totalmente os deveres que foram prescritos para a sua classe. Aquelas pessoas que seguem os bramanas nunca são derrotadas. Partindo deste mundo, elas nunca encontram com a destruição. De fato a vitória é sempre delas. Aquelas pessoas de grande alma, de fato, aquelas pessoas que têm subjugado suas almas, que aceitam as palavras que saem dos lábios dos bramanas, nunca são derrotadas. A vitória sempre vem a ser delas. A energia e poder daqueles txatrias que oprimem tudo com sua energia e poder é neutralizada quando eles enfrentam os bramanas. Os brigos venceram os talajangas. O filho de Angiras venceu os nipas. Baradivaja venceu os vitávias como também os ailas. Ou o chefe da linhagem de barata, embora todos estes txatrias fossem capazes de usar diversos tipos de armas, ainda assim os bramanas mencionados, possuindo somente peles negras de veado como seus emblemas, conseguiram vencê-los efetivamente. Entregando a terra aos bramanas e iluminando ambos os mundos pelo esplendor de tal feito, uma pessoa deve realizar ações através das quais ela possa conseguir alcançar o fim de todas as coisas. Como fogo oculto dentro da madeira, tudo que é dito ou ouvido ou lido neste mundo, se encontra oculto no bramana. Em relação a isto é citada a história antiga da conversa entre Vasudeva e a terra, ou o chefe da linhagem de barata. Vasudeva disse, Oh mãe de todas as criaturas, Oh Deus a auspiciosa, eu desejo te questionar para a solução desta minha dúvida. Por meio de qual ação o homem levando o modo de vida familiar consegue a purificação de todos os seus pecados? A terra disse, Uma pessoa deve servir os bramanas. Esta conduta é purificadora e excelente. São destruídas todas as impurezas daquele homem que serve os bramanas com reverência. Desta conduta, provém prosperidade. Dela surge a fama. Dela vem a inteligência, o conhecimento da alma. Um Kshatriya, por esta conduta, vem a ser um poderoso guerreiro em carro e um opressor de inimigos e consegue obter grande renome. Isto mesmo é o que Narada disse para mim, isto é, que alguém deve sempre reverenciar um bramana que é bem nascido, de votos rígidos e conhecedor das escrituras, se ele deseja todos os tipos de prosperidade. Cresce realmente em prosperidade aquele homem que é elogiado pelos bramanas, que são maiores do que aqueles que são considerados superiores a todos os homens inferiores ou superiores. O homem que fala mal dos bramanas logo encontra com a derrota, assim como um torrão de terra não cozido encontra a destruição quando lançado ao mar. Do mesmo modo, todos os atos que são prejudiciais para os bramanas sem dúvida ocasionam a derrota e a ruína. Veja as manchas escuras na lua, devido à maldição de Dapsha, e as águas salgadas do oceano, devido à maldição de um Rishi. O grande Indra uma vez foi completamente marcado com mil marcas de sexo. Foi através do poder dos bramanas que aquelas marcas foram modificadas para tantos olhos. Veja, Oh Omadeva como aquelas coisas aconteceram. Desejando fama e prosperidade e diversas regiões de beatitude no mundo seguinte, uma pessoa de comportamento e alma puros deve, Oh Omatador de Madhu, viver em obediência aos ditames dos bramanas. Bhishma continuou, Ouvindo estas palavras da deusa Terra, o Matador de Madhu, alto da linhagem de Kuro, exclamou, Excelente! Excelente! E reverenciou a deusa de forma devida. Tendo ouvido esta conversa entre a deusa Terra e Madhava, Tu, Oh o filho de Prita, com alma absorta, sempre adore todos os bramanas superiores. Fazendo isto, Tu realmente obterás o que é altamente benéfico para ti. Capítulo 35 Últimas palavras sobre tratamento aos bramanas Bhishma disse, Oh o rei abençoado, o bramana, só por nascimento, se torna um objeto de adoração para todas as criaturas e tem o direito, como convidado, de comer a primeira porção de todo o alimento cozido. O sentido é que alguém se torna um bramana somente por meio de nascimento, sem a ajuda daqueles ritos que foram declarados nas escrituras. Quando o alimento é cozido, ninguém exceto um bramana tem o direito à primeira porção dele. Deles fluem todos os grandes objetivos da vida, isto é, virtude e riqueza e prazer e emancipação. Eles são os amigos de todas as criaturas no universo. Eles são além disso as bocas das dividades, pois o alimento derramado em suas bocas é comido pelas dividades. Adorados com reverência, eles nos desejam prosperidade por proferirem palavras repletas de bom augúrio. Desconsiderados por nossos inimigos, que eles fiquem enfurecidos com eles, e que eles desejem mal para aqueles seus caluniadores, proferido palavras repletas de maldições severas. Em relação a isto, pessoas conhecedoras da história antiga repetem os seguintes versos cantados antigamente a respeito de como nos tempos antigos o Criador, depois de ter criado os bramanas, ordenou seus deveres. Um bramana nunca deve fazer alguma coisa mais exceto o que está ordenado para ele. Protegidos, eles devem proteger outros. Por se comportarem dessa maneira, eles sem dúvida obterão o que é imensamente vantajoso para eles. Por fazerem aquelas ações que estão ordenadas para eles, eles com certeza obterão prosperidade brahma. Vocês se tornarão os modelos de todas as criaturas, e as rédeas para controlá-las. Um bramana possuidor de erudição nunca deve fazer o que está prescrito para os sudras, isto é, o serviço de outros. Por fazer tais ações, um bramana perde mérito. Por meio de estudo védico ele sem dúvida consegue prosperidade e inteligência, energia e pujança competente para chamuscar todas as coisas, como também glória do tipo mais exaltado. Por oferecer oblações de manteiga clarificada para as dividades, os bramanas obtêm grande bem-aventurança e se tornam dignos de receber a precedência até de crianças na questão de todos os tipos de alimento cozido, e dotados de prosperidade brahma. Nesse país até hoje, quando o alimento é preparado por causa de hóspedes convidados para uma casa, nenhuma porção de tal alimento pode ser oferecida para alguém antes que ela seja oferecida para as dividades e colocada perante aqueles para quem ela está destinada. Uma exceção, no entanto, é feita para as crianças. O que é afirmado aqui é que um bom bramana pode ter a precedência até das crianças a respeito de tal alimento. Dotados de fé que é repleta de compaixão por todas as criaturas, e dedicados ao autodomínio e ao estudo dos vedas, eles obterão a realização de todos os seus desejos. Quaisquer coisas que existam no mundo dos homens, quaisquer coisas que se encontrem na região das dividades, todas podem ser alcançadas e adquiridas com a ajuda de penitências e conhecimento e a observância de votos e restrições. Eu assim recitei para ti, ó o impecável, os versos que foram cantados pelo próprio Brahma. Dotado de inteligência e sabedoria supremas, o próprio Criador ordenou isto, por compaixão pelos bramanas. A força daqueles entre eles que são dedicados às penitências é igual ao poder dos reis. Eles são realmente irresistíveis, ferozes, possuidores da velocidade do relâmpago, e extremamente rápidos no que eles fazem. Há entre eles aqueles que são possuidores do poder dos leões e aqueles que são possuidores do poder dos tigres. Alguns deles são dotados do poder dos javalis, alguns com aquele do veado, e alguns com aquele dos crocodilos. Há alguns entre eles cujo toque parece com aquele de cobras de veneno virulento, e alguns cuja mordida parece com aquela de tubarões. Alguns entre eles são capazes de realizar só por meio da palavra a destruição daqueles que são opostos a eles, e alguns são competentes para destruir somente por um relance de seus olhos. Alguns entre eles, como eu já disse, são como cobras de veneno virulento, e alguns deles possuem disposições muito bradas. Os temperamentos, ou ou distira, dos bramanas, são de diversos tipos. Os mecalas, os drávidas, os latas, os paundras, os convázeras, os sandicas, os daradas, os darvas, os shauras, os savaras, os varvaras, os kiratas, os yavanas, e outras numerosas tribos de kshatriyas, foram rebaixadas para a posição de sutras pela cólera de bramanas. Por terem desconsiderado os bramanas, os azuras foram obrigados a se refugiarem nas profundidades do oceano. Pela graça dos bramanas, as dividades se tornaram habitantes das regiões felizes do céu. O elemento espaço ou étero é incapaz de ser tocado. As montânias imavat não podem ser movidas de seu lugar. A corrente do ganga é incapaz de ser resistida por uma represa. Os bramanas não podem ser subjugados. Kshatriyas não podem governar a terra sem cultivarem a boa vontade dos bramanas. Os bramanas são seres de grande alma. Eles são as dividades das próprias dividades. Sempre os adore com presentes e serviço obediente se, de fato, tu desejas desfrutar da soberania da terra inteira com sua faixa de mares. A energia e poder dos bramanas, ou o impecável, vem a ser diminuídos por causa da aceitação de doações. Tu deves proteger tua linhagem, ou o rei, daqueles bramanas que não desejam aceitar doações. Aqueles bramanas que não aceitam doações são muito superiores. Sua energia e poder são muito grandes. Dishma instrui o Dishira a ser sempre cuidadoso com o modo como ele trata tais bramanas superiores. CAPÍTULO 36 Por que razão todas as pessoas te consideram como superior? Diga-me isto verdadeiramente e em detalhes. Sanvara disse, Eu nunca nutro quaisquer maus sentimentos em relação aos bramanas. Quaisquer instruções que eles dão eu aceito com reverência incondicional. Quando os bramanas estão dedicados à interpretação das escrituras, eu os escuto com grande alegria. Tendo ouvido suas interpretações eu nunca as desconsidero. Eu também nunca peco contra os bramanas de nenhuma maneira. Eu sempre adoro aqueles bramanas que são dotados da inteligência. Eu sempre procuro as instruções deles. Eu sempre adoro seus pés. Aproximando-se de mim com confiança, eles sempre se dirigem a mim com afeição e perguntam pelo meu bem-estar. Se alguma vez acontece de eles estarem desatentos, eu estou sempre atento. Se acontece de eles dormirem, eu sempre permaneço desperto. Como abelhas encharcando as células do favo com mel, os bramanas, que são meus instrutores e soberanos, sempre me encharcam com o néctar do conhecimento, a mim que estou sempre dedicado ao caminho indicado pelas escrituras, que sou devotado aos bramanas, e que estou totalmente livre da malícia ou mau sentimento. O que quer que eles digam com corações alegres, eu sempre aceito ajudado pela memória e compreensão. Eu sou sempre cuidadoso da minha própria fé neles e eu sempre penso na minha própria inferioridade a eles. Eu sempre lambo o néctar que mora na ponta da língua deles, e é por esta razão que eu ocupo uma posição muito acima daquela de todos os outros da minha raça, como a lua superando todas as estrelas. As interpretações escriturais que saem dos lábios dos bramanas e ouvindo as quais todos os homens sábios agem no mundo, constituem um néctar na terra e podem também ser comparadas a olhos de excelência notável. Testemunhando o combate entre as divindades e os azuras antigamente, e compreendendo a força das instruções que vinham dos bramanas, meu pai se encheu de prazer e admiração. Naquele combate entre as divindades e os azuras o poder dos bramanas foi abundantemente provado, pois Sucra ajudou os azuras com seus mantras e encantamentos, enquanto Vraspati e outros ajudaram as divindades com os mesmos recursos. Observando a pujança dos bramanas de grande alma, meu pai fez esta pergunta para Chandramas, como os bramanas alcançam, o êxito. Soma disse, os bramanas se tornam coroados com êxito através de suas penitências. Sua força consiste na palavra. A destreza das pessoas pertencentes à classe real reside em suas armas. Os bramanas, no entanto, têm a palavra como suas armas. Sofrendo os desconfortos de uma residência na casa de seu preceptor, o bramana deve estudar os Vedas ou pelo menos o Pranava. Privando-se de cólera e renunciando aos vínculos mundanos, ele deve se tornar um Yati, olhando todas as coisas e todas as criaturas com olhos imparciais. Se permanecendo na residência de seu pai ele domina todos os Vedas e obtendo grande conhecimento alcança uma posição que deve impor respeito, as pessoas ainda o condenam como pouco viajado ou mantenedor de casa. Como uma cobra engolindo ratos, a terra consome os dois, isto é, o rei que é relutante em lutar e um bramana que é relutante em deixar o lar para adquirir conhecimento. O orgulho destrói a prosperidade das pessoas de pouca inteligência. Uma mulher solteira, se ela concebe, se torna maculada. Um bramana se expõe à crítica por se manter em casa. Isto mesmo é o que meu pai ouviu de soma de aspecto notável. Meu pai, em consequência disto, começou a cultuar e reverenciar os bramanas. Como ele, eu também cultuo e adoro todos os bramanas de votos superiores. Bhishma continuou. Ouvindo estas palavras que saíram da boca daquele príncipe dos Danavas, Sacra começou a cultuar os bramanas, e como uma consequência disso ele conseguiu obter a supremacia das dividades. Capítulo 37 Virtuosa Doação de Presentes E o Dishira disse, Qual dentre estas três pessoas, o avô, deve ser considerada como a melhor para se fazer doações, isto é, alguém que é um completo desconhecido, ou alguém que está vivendo com e que é conhecido pelo doador por um longo tempo, ou alguém que se apresenta perante o doador, vindo de uma longa distância. Bhishma disse, Todos estes são iguais. A qualificação de alguns consiste em sua solicitação de esmolas para realizar sacrifícios, ou para pagar a taxa do preceptor, ou para manter suas esposas e filhos. A qualificação de alguns para receber doações consiste em eles seguirem o voto devagar sobre a terra, nunca pedindo alguma coisa, mas recebendo quando dada. Nós devemos também doar para alguém o que ele procura. Nós devemos, no entanto, fazer doações sem afligir aqueles que dependem de nós. Isto mesmo é o que nós temos ouvido. Por afligir seus dependentes alguém aflige a si mesmo. O estranho, isto é, alguém que chegou pela primeira vez, deve ser considerado como um objeto apropriado de doações. Aquele que é familiar e conhecido e que vem vivendo com o doador deve ser considerado da mesma maneira. Os eruditos sabem também que quem vem de um lugar distante deve ser considerado do mesmo modo. Yudhishtira disse, É verdade que nós devemos fazer doações para outros sem afligir alguém e sem violar as ordenanças das Escrituras. Uma pessoa deve, no entanto, averiguar corretamente quem é a pessoa que deve ser considerada como um objeto apropriado para se fazer doações. Ela deve ser de tal maneira que a própria doação, por ser transferida para ela, não possa se afligir. É dito que há alimento ou outras coisas, quando dados para uma pessoa não merecedora, sente aflição. O que Yudhishtira pergunta é quem é a pessoa apropriada para quem doações podem ser feitas. Bhishma disse, Se o Hitchvik, o Poroita, o Preceptor, o Achaga, o Discípulo, o Parente, por casamento, e parentes, forem possuidores erudição e livres de malícia, então eles devem ser considerados dignos de respeito e culto. Aquelas pessoas que não possuem tais qualificações não podem ser consideradas como dignas de doações ou hospitalidade. Então, alguém deve examinar com deliberação as pessoas com quem ele entra em contato. Ausência de ira, veracidade em palavras, abstenção de ferir, sinceridade, quietude de conduta, a ausência de orgulho, modéstia, renúncia, autocontrole, e tranquilidade ou contentamento de alma, aquele em quem estes se encontram por natureza, e em quem não há más ações, deve ser considerado como um objeto apropriado. Tal pessoa merece honras. Se a pessoa é alguém que é bem conhecido e familiar, ou alguém chegado recentemente, se ele não foi visto antes, se acontecer de ele possuir estas qualificações, ele deve ser considerado como digno de honra e hospitalidade. Aquele que nega a autoridade dos Vedas, ou se esforça para mostrar que as escrituras devem ser desconsideradas, ou aprova todas as violações ou restrições na sociedade, simplesmente ocasiona a sua própria ruína, e não deve ser considerado digno de doações. Aquele bramana que é vaidoso de sua erudição, que fala mal dos Vedas, ou que é dedicado à ciência de discussão inútil, ou que é desejoso de obter vitória, em discussões, em assembleias de bons homens por refutar as razões que existem para moralidade e religião e atribuindo tudo ao acaso, ou que censura e repreende outros ou que critica bramanas, ou que é suspeitoso de todas as pessoas, ou que é tolo e desprovido de discernimento, ou que é cruel em palavras, deve ser conhecido como sendo tão odioso quanto um cão. Como um cão enfrenta outros latindo e procurando morder, tal pessoa é exatamente assim, pois ela gasta seu fôlego em vão e procura destruir a autoridade de todas as escrituras. Aquelas práticas que sustentam a sociedade, os deveres de virtude, e todos os atos que produzem benefício para a própria pessoa devem ser realizados. Uma pessoa que vive se encarregando destes cresce em prosperidade por tempo eterno. Por pagar a dívida que se tem com as divindades por realizar sacrifícios, com os rishis por estudar os vedas, com os pitris por procriar filhos, com os bramanas por fazer doações para eles e com os convidados por alimentá-los, na devida ordem, e com pureza de intenção, e realizando devidamente as ordenanças das escrituras, um chefe de família não abandona a virtude. Todos estes atos devem ser realizados com pureza de intenção e de acordo com as ordenanças das escrituras. Por exemplo, os sacrifícios não devem ser realizados com vaidade ou orgulho, os vedas não devem ser estudados sem fé, filhos não devem ser procriados por luxúria, etc. .